Fala galera, vou fazer um videozinho rapidinho aqui, que tem muita gente que ainda está em dúvida, né, com os scanners novos, o FSSSS, são 3S, que é o antigo Advanced Scanner, que antes era um módulo que você tinha que comprar, haviam 3, né, o básico que vinha na nave, o intermediário, e o Advanced, esse Advanced custava coisa de 1 milhão e 900, agora todos esses scanners já vem padrão na nave, não ocupa mais espaço, e tem o DSS, que é o Detalhado Surface Scanner, que é, aí se continua assim, o módulo, você tem que comprar e colocar na nave, que você lança, né, uns probes onde você vai conseguir fazer a leitura, o que que tem no planeta, então vamos lá, os meus controles, aqui, eles ficam aqui embaixo, ó, o FSSSS, como eu falei, Full Spectrum System Scanners, e o DSS, então vamos primeiro no Full, é, aqui, ó, vocês conseguem ver a primeira tecla, né, que é a tecla para entrar no módulo, ó, que eu configurei foi essa, depois, eu não mexi mais nessa parte de câmera, eu vim aqui e coloquei o zoom, né, que quando eu quero aproximar de algum planeta, de alguma coisa, que é o mouse 1, para mim, desaproximar o mouse 2, é, para me dar um pequeno zoom, eu coloquei a Open Arrow, né, que é aquela setinha para cima, e a setinha para baixo, o Tuning, isso aqui é muito importante, tá, que é o que te ajuda a mexer naquela barrinha, que tem embaixo, se você ainda não viu, então eu coloquei o D e o A, que é o que eu já estou acostumado, aqui, a sensibilidade do Tuning, eu deixei aqui, que foi onde eu mais me adaptei, isso aqui é bem interessante vocês mexerem, colocar um pouquinho mais para cá, Discover Scanner, Mouse 3, por quê? Como eu falei, agora ele vem padrão, você tem a opção de colocar ele lá no, no Fire Group, né, ou, na hora que você apertar o botão do FSS, você aperta, no meu caso aqui, o mouse 3, ele dá aquela buzinada, que a gente chamava o Backspace, que é para sair, ou o mesmo botão que eu uso para entrar, aqui eu não mexi, tá, é, FSS, Mouse Sensibilidade, eu coloquei no máximo, o que eu acho muito mais rápido de mexer, porque ele, por padrão, vem aqui, ó, que é uma porcaria, então eu deixo no máximo, é, o Target, né, que é quando eu, por exemplo, encontrei alguma coisa interessante, eu quero ir para lá, eu deixei o T, que é o mesmo, que é o padrão, quando a gente, é, tá fazendo combate, quer encontrar alguém, e o Ajuda, né, que é o H, o Help, Então, se você quiser dar uma olhadinha, né, pode pausar o vídeo, para copiar os meus comandos, né, se quiser tirar uma foto com o celular também, você pausa o vídeo, tira uma foto, aqui é bem tranquilo, não tem muita coisa, Ok, vou mexer, aqui é a parte de baixo, tá, a gente parou aqui no mouse 3, aqui, se você também, você pode pausar o vídeo, para copiar, ou tirar uma fotinho com o celular, pausa ele, tira uma fotinho, agora a gente vai para o detalhado, o detalhado é praticamente a mesma coisa, ó, para mim, é, se eu quiser selecionar, é, ver, né, a, a, ele tem como se fosse um, uma grade, né, se eu apertar mouse 3, ela vai mostrar, tá, é, para mim sair, aqui, o backspace, aqui, ó, o DSS, mouse sensibilidade, que é para mim mexer, né, eu deixei no máximo também, e aqui, eu não mexi em nada, 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 do jeito que veio, eu deixei, lembrando que eu estou usando, né, teclado e mouse, então, se você usa o, o mancha, essas coisas, aí, você vai ter que encontrar um, uma maneira legal para você, então, aqui a gente tem a página da Edsoni, que é que quando você pega, é, principalmente quem tem mancha, igual eu tenho um, um Rotas aqui, quando ele está meio, velhinho já, e ele começa a querer andar sozinho, puxar para a esquerda, para a direita, para baixo, enfim, você configura aqui a Dead Zone, e aí, ele vai pedir para você mexer mais, para ele poder começar a mexer, então, normalmente, isso aqui você não precisa mexer não, tá, não precisa esquentar a sua cabeça não, vamos dar o Apply, e aí, agora a gente vai para um lugarzinho legal, para poder começar, que aí eu vou mostrar para vocês, até mais. Fala galera, voltamos, acabei de sair do pulo, como eu estava falando com vocês, chegamos no sistema, aqui, primeira coisa, tem modos de cabine agora, então, aqui, ó, esse aqui é o modo de análise, que é onde funcionam os scanners, e esse aqui é o modo de combate, onde você consegue mexer nas armas, eu não tenho nenhuma arma aqui, porque é uma anaconda de exploração, né, mas se eu tentar usar o scanner, ó, ele vai dar um erro, porque eu estava usando, né, um modo de cabine errado, então, vamos lá, eu coloquei o Discover Scanner no 3, então, vou, mouse 3, né, vou pressionar, pronto, ó, ele encontrou quatro corpos, agora a gente vai ver, ó, esse aqui é o Sol, eu não consigo dar o scanner, aqui tem alguma coisa, ó, a gente vai mexer até ele falar, ó, pum, aqui a gente encontrou um fenômeno estelar, que é uma das coisas novas da expansão, e é uma das, né, das novidades, é, isso aqui provavelmente é alguma anomalia, perdão, ou algum daqueles cristais novos que tem, então, eu vou apertar T, que eu quero ir pra cá, tá vendo aqui que apareceu na tela ali, né, o ponto, dou o mouse 2 pra ele voltar, né, o zoom out, e aí eu vou ver o que que mais tem por aqui, ó, aqui tem, mas ainda não tá tunado, então, eu vou pegar, ó, provavelmente isso aqui é tudo coisa de sinais de rádio, ó, degraded, tá vendo, ó, pum, pum, tudo a mesma coisa, tem mais pra cá, ó, ali dá pra gente ver a setinha, pum, lá, tem mais, ó, esse aqui está atrás da estrela, então, vamos deixar ele quieto por enquanto, ok, ó, aqui tem mais, isso aqui não precisa fazer tudo pra pegar o 100% do sistema, tá, esses degraded e tal, é só pegar todos que são os corpos, ó, tem um aqui, ó, que é diferente, tá vendo, ó, mais um fenômeno, ok, mais um fenômeno, se fosse, é, planeta, aí, aqui, ó, tá vendo, ó, esse aqui é um mundo de amônia, e também, amônia world, tá, vamos lá, eu vou sair, porque eu não vou pegar todos esses negócios aqui, ele já deu aqui, ó, 100% dos corpos, né, celestes mapeados aqui embaixo, o que eu vou fazer? Backspace, que eu vou voltar, eu já selecionei ele lá, ó, e aí, vamos acelerar, Então, o principal é lembrar de mexer aqui na interface, tá, ó, combate e interface, de análise, vamos indo pra lá, Regra dos 7 segundos, né, antes de parar, ó, 7 segundos eu diminuo a velocidade, mando aqui no azulzinho, Essa velocidade no azul ajuda, inclusive, pra você manobrar, tá, pra quem ainda não tá acostumado com as mecânicas do Elite, te ajuda muito, te ajuda muito, vamos ver o que tem aqui, ó, já dá pra ver os cristais aqui, ó, Aí, aqui, ó, agora existe o scanner de composição, tá vendo? Eu coloco a ponta aí, ali, ele tá me falando de se tá pronto pra escanear, vamos deixar ele escanear, uma pequena batidinha, Que bacana, Isso aqui é uma das coisas novas da expansão, tá, existe uma explicação científica, segundo eles, eu vou mostrar pra vocês agora, Vou esperar essa moça parar aqui, pronto, aqui a gente tem na aba 4, tem codex, aqui do lado tem o esquadrão, né, o meu é a cobra wing, então, codex, aqui a commander, né, o commander que você escolheu, e aqui as suas descobertas, os corpos, que os commanders já mapearam, tá, Eu descobri 10 e foram reportados 43, ó, uma white dwarf star, uma neutron star, as wolfhides, que são lindas, buracos negros, gás gigantes, planetas, tá vendo, ó, amônia, earth-like, waterwood, todos tem aqui, os que não tem vai sendo a adicionado à medida que os Commanders descobrirem. Tem aqui os Targoids, os Devices, os Targoids Pods, os Interceptors, os tipos, aonde que estão. Isso aqui é muito legal para quem quer pegar aqueles Targoids Sensors para entregar para o engenheiro. Esses scavengers aqui dão muito material que você precisa para desbloquear, às vezes módulos dos Targoids, os Uplink, os Targoids Scouts e os tipos que tem e os Guardians. Sentinela, os Beacons, os Codecs, Data Terminal, isso aqui tudo que você precisa para ir liberando materiais para você liberar os módulos Guardians depois, igual tem as armas Guardians que servem para matar os Targoids, são as melhores. Tem os módulos Guardians, isso aí tudo. Com esse scanner, quando você vai escanear a superfície de um planeta, você consegue ver com muita mais clareza, encontrar muito mais rápido. Isso facilitou por aquele pessoal da Canon que gosta de fazer ciência, né? E aqui que é o que eu quero mostrar para vocês, aqui ó, biológico e geológico. Então aqui a gente tem os Fumahouli, o nome é esse mesmo, tá? Os de gelo, os geysers, ó, as anomalias, as nuvens de Lacroix, e o interessante aqui ó, não sei se vocês notaram, mas dá para você ver aonde que eles, elas existem, né? E quem que reportou. tem inclusive bem perto da bolha, tá? O pessoal que não quer ir muito longe, ó, o Hort é pertinho da bolha. Tem duas ali, ó, tá? E tem as anomalias do tipo F e tem as anomalias do tipo Q. Isso aqui tudo, ele já está te falando aonde que está o sistema, é só você ver aqui, por exemplo, ó. Pum! Esse aqui é o sistema que a gente está, ó. Ele está mandando a gente vir para cá, então ele já abre aonde que tem uma anomalia, que a gente nem chegou lá ainda. E aí tem aqui as orgânicas, tá vendo? As esferas, os minerais, tá vendo? Os Barnacles, isso aqui é muito prático também. Isso aqui dropa muito material, tá? Ó, os cristais metálicos, esses negocinhos aqui são muito legais também, tem vários. alguns perto da bolha, alguns não tanto, né? Ó, as florestas de cérebros, como eles chamam, ó, tem cores diferentes, ó. O codex, ele te ajuda muito, ó, porque é só você clicar aqui, ó, bom, ele te trouxe, ó, capa 1 Volanes. É quanto tempo que eu estou? 462, uns 4 pulos, talvez até menos. Tá bom? Então vamos lá! Fala galera! Agora a gente vai ver como aqui funciona, né? O FSS, esse scanner avançado aqui, num sistema onde tem, por exemplo, Barnacles e algumas outras coisas. Lembrando que esse scanner agora, o FSS, ele substitui aquele Advanced Scanner, que o pessoal mais antigo estava acostumado, que é o scanner que era usado, né, pra descobrir. Então, você não precisa mais colocar ele na nave, igual aqui, ó. Eu chego aqui só, deixa eu tirar aqui pra você conseguir enxergar, ó. Vou dar o... a buzinada, que a gente brinca. Então, chegamos aqui, ó. Estou em Merop. Vou abrir o scanner. Então a gente vai vir aqui, se eu segurar o mouse 3, que é o que eu configurei, ele dá a buzinada também, né? E aí vamos lá, ó. Tem bastante coisa aqui pra descobrir. Alguns planetas, algumas coisas já estão descobertas. Porém, ó, aqui ainda tem clusters, ó. Ele fala aqui no cantinho. Vamos ver aqui, cluster, ó. Aqui a gente tem os clusters. Descobri já. Então, tudo que é cluster, ele já vai me mostrar. Isso é exclusivo dos clusters, tá? Ó. E ainda tem bastante coisa. Então, vamos ver, ó. Eu vou movendo e ele vai me mostrando aonde que tem próximos, ó. Pum. Sintonizei. Vocês conseguem ouvir o barulho como se fosse uma rádio sintonizando? Então, esses sinais aqui, ó. São provavelmente targóides. Vamos clicar aqui, ó. Vamos clicar aqui, ó. Sinal não humano. A treta é level 7, que é a mais elevada. Aqui, se a gente dropar lá, tem uma hidra. Não é recomendável ir com uma navezinha normal. O ideal é você ir com uma nave já fitada pra matar targóides. Ó. Esse aqui também é 7. Ó. 5. Já é uma medusa. Já é... Bem entre aspas. Ok, né? Ó. Também é 5. Ó. Eu dei um clique aqui. Não sei se vocês notaram, ó. Tem um monte aqui embolado, ó. Eu dei um clique. Ele, pum. Abriu vários. Então, aqui eu tenho planetas. Ó. Onde tá me mostrando que nesse planeta aqui tem um... Alguma coisa de humanos. Ali em cima, ó. Locations. Tem uma localização humana. Eu voltando no zoom, que eu consigo ver aqui, ó. Um outro planeta. Merope 2C. E aí nesse planeta aqui também tem... Settlements. Provavelmente humanos. E aqui os sinais. Ó. Sinal 9. Esse é... Picar. Sinal 5. Sinal 4. Sinal 8. Sinal 8 é... Porradinha. Aí, ó. Sinal 7. Sinal 8. Então... Ó. Vamos dar mais um zoom aqui. Aqui são humanos, né. As conflict zones. Ali no caso é um res. Onde você vai pra minerar e fazer bounty. A gente. Vamos dar mais um zoom aqui. Ó. Se eu mover um pouquinho. Ó. Ele mudou, tá vendo? Aqui eu não consigo... Mover um pouquinho pro lado aqui eu já consigo ver. Aqui já é um distress call. Vamos ver aqui. O que que tem mais aqui. Ó. Ó. Provavelmente. Ó. Encoded. Isso aqui... É pra você conseguir materiais para os engenheiros. Então vou ter encoded. Vão ter high grade. É. Vão ter vários e vários tipos. Né. Que é aí onde você vai lá, dropa e coleta material. Aqui ó. Tem um que é. Um planeta. De gas. Um gas giant. Esses aqui é interessante a gente ir. Pra jogar os probes. E ver. De que que é feita essa. Essa. Esses anais né. Continuar aqui. Convoi. O weapon fire. Lembrando que ó. Você escuta até os tiros. Tá vendo. Vamos lá. Ó. Aqui já é targoid. Tudo targoid. Bom. Lembrando que. Você tem que tá. Bem em cima. Tá. E tem que tá. Sintonizado. Ó. Um pouquinho pro lado. Pum. E esse aqui. Pum. Então. Aqui ainda tem muita coisa. Ó. Vamos lá. Vamos pro que interessa. Ah. Aqui. Merop. 1C. Aqui tem um. Um post de escuta. Ou seja. Um pouquinho antigo. Merop. 1B. Vamos escanear ali. Ele fala todos os recursos né. Que tem no planeta. E aí. Olha aqui que legal ó. Humano. 1. Geológico. 11. E Guardian. 1. Então. Vou apertar o T. Selecionar né. Porque eu quero ir pra lá. E aí. Fecho. Então. Vamos pra lá. Está atrás de nós. Encher o tanque. E. Let it go. Aqui. Já. Habilitou ali pra mim ó. O surface scanner. Tá vendo. Então. Vou parar a nave. Eu posso. Simplesmente. O mouse 2. Que ele já vai me levar aqui ó. E. Aperto o mouse 2. E ele vai me mostrando. Ou. A lateral do planeta. Ó. Tá começando a mapear lá. 47%. Já. Eu vou sair aqui. Chegar um pouquinho mais perto. Opa. Aqui. O bicho tá pegando. Ó. Pronto. Cheguei mais perto. Mouse 2. Vamos lá. Um. 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 Ó. Sessenta e dois por cento. Apertando o mouse 3 ó. Eu consigo. Mexer aqui. Vamos lá. Então. Isso aqui. Quando tá assim ó. Eu já. Mapeei. Deixa eu. Apertar a box. Backspace aqui. Vamos pro outro lado ali agora. Tem aqui. Parar a nave. Mouse 2. Vamos lá. Ó. Aqui o que falta ainda ó. Vamos soltar aqui. Um. Dois. Ó. Oitenta e um por cento. Deixa eu jogar um lá em baixo ó. Um. Cém por cento ó. Ok. Então. Ele. Detectou. Treze sinais. Deixa eu fechar aqui de novo. A gente mapeou. Todo. Aquele. Planeta. Vou mostrar pra vocês aqui. Número op 1. E depois a gente vai lá pra vocês verem Bom galera Chegamos aqui Ó, 11.2 DSS Scanner Ó, vamos lá Ele já detectou que a gente tá no anel Então, aqui é o seguinte Quando eu vou escanear Eu tenho que selecionar aquele planeta No caso aqui eu quero selecionar o ring Então Joguei nele aqui Ele me deu alguns locais Que são bons pra Minerar Tá vendo ali ó Aqui tá a laranjinha Deixa eu jogar aqui Pum Pum Vamos fechar aqui E vamos dar mais uma Andadinha Vamos ver aqui então Esse laranja aqui É um Hotspot Que eles chamam Monazite Ó Que é um dos materiais novos Pra minerar Que paga bastante Paga bem Não é uma Opala do vazio Como o pessoal fala em português Mas é um mineral novo Que paga bem também Vamos lá Eu não vou fazer mineração Eu vou lá Pra Merop 1b Que é o planetinha que a gente tava E eu vou mostrar pra vocês agora Como que vocês vão fazer Pra Encontrar Vamos lá Selecionei um geológico aqui Ó Surface signal Geológico Vamos dropar Lembrando que sempre na hora de descer no planeta Né Aqueles 30 graus Aqui eu tô bem inclinado Não é recomendável Diminuir a velocidade E Deixa eu cair aqui um pouquinho Pra eu poder subir Aí pronto Agora estou a menos de 30 graus Deixa eu botar um acelerador no azul Pronto Dropamos O que que acontece aqui Entrei em glide A nave Vai se movendo Né A 2500 Sozinha E vai me deixar mais perto Do local lá Que eu quero ir E vai me deixar mais perto E vai me deixar mais perto Aí ó, o bleed acabou, e a gente tá chegando perto, vou acelerar, 12km, cuidando sempre também aqui ó, a altura que a gente tá, eu tô a 3km, né, e estou a 9km do sinal de superfície geológico, 6km agora, a minha altura caiu pra 1,5km, 4km a 1km, então já vou começar a reduzir a velocidade, lembrando que esse planeta aqui que eu tô é um planeta de gravidade baixa, então é tranquilo, você tem que sempre cuidar também a gravidade, né, do planeta onde você tá, ó, aqui a gente já consegue ver as fumaças, tá vendo? Esse aqui que é o sinal geológico, nesses sinais geológicos aqui, vocês param com a nave, grande, né, descem com o SRV, que é o carrinho, e vão coletando outras coisas, ó, não sei se vocês notaram, o meu scanner tem hora que dá uma, um pop, pop up, aqui ó, vou pegar aqui, opa, nave grande é complicado, calma lá, um pouquinho pra cima, opa, pronto, opa, caçada, aqui ó, ó, é um scanner, ó, aqui ó, é um scanner, ó, aqui ó, é um scanner, né, De composição Aí ó, escana de composição Aí ele descobriu que É uma Sulfur Uma saída de Sulfur Vamos lá aqui ó Tem algumas outras aqui Isso aqui com SRV é muito melhor, tá? Eu tô fazendo aqui com a NAR Porque eu sou teimoso Se eu estacionar a nave aqui E for fazer com a SRV é muito mais rápido Tá? Aqui, é a mesma coisa Então É isso aí pessoal Espero que eu tenha Conseguido ajudar vocês aí Precisando de mais alguma coisa O pessoal lá do Discord da Cobra Wing Tá sempre aí pra ajudar Só aparecer por lá O convite tá na descrição Abraço, até mais Tchau Tchau Obrigado.